Reinos Ibéricos Desde a época do Império Romano e da formação dos Reinos Germânicos, a Península Ibérica, onde hoje se situam Portugal e Espanha, recebeu forte influência cristã. Porém, no século VIII, boa parte da região foi conquistada por muçulmanos vindos do norte da África, que ocuparam a Península Ibérica entre os séculos VIII e XV. Em virtude da ocupação muçulmana, muitos cristãos se deslocaram para o norte da Península e ali formaram reinos como Leão, Castela, Navarra e Aragão. Neste período de mais de 700 anos, cristãos e muçulmanos viveram épocas de luta e paz, o que possibilitou trocas culturais entre eles. Ainda hoje, é possível notar as marcas desse intercâmbio na sociedade portuguesa e espanhola. A influência muçulmana pode ser encontrada, por exemplo, na alimentação, no modo de vestir, na arquitetura, na música e nas palavras de origem árabe que fazem parte dos idiomas português e espanhol. b A Legenda por Sônia Ruberti